Opa, e aí galerinha, beleza? Aqui é o Simon e dessa vez galera eu vou mostrar uma Seed muito legal Pra quem quer jogar no Survival Então vamos lá, vou deixar no criativo aqui E a Seed, olha só Simon Place É, a Seed não tem É, não é Simon com 0, né? É Simon com a letra O Então vamos entrar aqui Beleza galera, entrei aqui E olha só que legal a minha skin que eu fiz hoje, olha só Eu acho que eu vou usar essa skin por um bom tempo Porque aquela lá Ficava estranha, né? Porque não Não aparecia o rosto do carinha Então vamos, eu vou explicar aqui Como é que é a Seed Você nasce nesse lugar de costa pro deserto Ali, e aqui traz uma florestinha Olha só Aqui se você quiser já pode minerar E catar uns ferros, né? E atrás dessa floresta aqui tem uma Vila muito legal Deixa eu chegar aqui, que tá meio larginho Beleza galera Cheguei aqui Olha os itens que você vai encontrar aqui já nessa primeira casinha Dois diamantes Uma armadura de ferro Um pão E um ferro Eu achei muito legal essa vila Porque tem uma ravina atravessando ela Olha só que legal E... E o... A igrejinha aqui, ó Chega até lá embaixo Nossa Deixa eu ver aqui Beleza Tem uma caverna bem legalzinha ali também E não é só essa vila Tem... Tem várias ilas aqui Eu até salvei no mapa lá Só que eu não vou mostrar todas Eu só vou mostrar duas Porque... É muita vila E... Daí cansa, né? Porque você vai ter que andar em várias ilas Então... Eu vou mostrar as que estão pertinho aqui É... Então Você chegou nessa vila aqui É só você caminhar em direção pra cá Pra cima, né? Que você vai chegar na próxima vila Então eu vou dar uma aceleradinha aqui pra... Eu chegar bem mais rápido lá Pra vocês não precisarem ficar esperando Beleza, galera Cheguei na... Na segunda vila aqui E... Como se pode ver Os NPCs já estão correndo aqui Já foram tudo pra dentro das casas Vamos dar uma espionadinha neles aqui Eles mudaram os barulhos, né? Os NPCs Faz Beleza Esse aqui é meu ladãozinho Ele é só uma esmerada por 4 pão Se eu quiser pão Eu venho aqui Cato o trigo E faz um pão pra mim Esse é o... Ladrãozinho Esse aqui tá... Tá lendo ali Opa, foi mal, cara Então vamos trocar aqui Os trigos pra ver Que item que ele vai... Vai... Trocar Depois que eu trocar os trigos Vamos lá Vamos lá Mas é um pão duro esse NPC aqui Então beleza Era só isso mesmo Que eu queria mostrar Tem duas vilas bem legais E esse mapa é muito legal Pra quem quiser Jogar survival Até acho que eu vou fazer Uma série nele Porque eu achei Muito interessante E ainda mais Com o nome da Cid, né? Que é Simon Place Então fica a dica aí Quem quiser É... Entrar nessa Cid aí A Cid vai estar aí na descrição Pra quem não entendeu ainda Simon Place E... E é isso galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueçam de dar um joinha E um favorito E... Fui! 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 Fui!